E tem essa onda nova Eu também tava até trocando ideia com os parceiros agora há pouco O bagulho do Steam, do Steam Play Do Kanye West, você viu essa fita? É verdade, eu tava trocando essa ideia hoje Do Steam Play, e aí eu parei pra pensar Falei, mano, pior que esse bagulho aí É uma visão dele, é uma visão correta É uma visão próspera Mas eu acho que ele sozinho Talvez seja mais difícil pra implacar Se ele conseguir uns artistas pular Na mesma bala, tá ligado? Vinha uma galera grande, uma galera do pop, uma galera do rock Porque você viu o sistema dessa parada? Não É uma bolinha assim, tipo um Um token, assim E aí ali você consegue mexer nas Steam separada Você deixa tocando só o baixo Deixa tocando só a voz Da música que você gosta, ela tá lá, pô Você vai mexendo, você que vai controlando isso É, eu acho que pra isso aí dar certo É esperar mais um pouco, né? Que isso aí é um sistema de stem, né? Você pega a música A mixagem da música E ela tá toda aberta E você faz o que você quiser Exato Você aumenta o baixo, o tiro baixo Aumenta o bumbo Você tá com a música aberta Exato Mas a grande sacada desse projeto É a monetização Sacou? Porque tipo assim Ele não quer colocar nas plataformas Pra colocar só nesse bagulho E vender só isso E vender só isso Então, mas seria louco conseguir fazer isso Com uma música antiga, por exemplo Você pega uma música antiga E separa a voz dela Você tira a voz da música Você tem a música instrumental ali Tem um trecho que você queria samplear Só que tem um, sei lá Um teclado Ou uma guitarra Que atrapalha ali o sample Você tira aquilo Então eu acho que é um Um Como é que eu vou dizer? Um trabalho? Não É um acesso Que ele Tem que custar mais caro, né? Exato Exato Certo? Tem um programa que, por exemplo Você tira a voz Só que você tem que pagar Pelo programa Você paga tipo 200 conto E ele dura 10 dias 5 dias Às vezes dura 2 dias Você paga 200 conto Aí você vai nas músicas Que você quer Você tira a voz Só que aí Acabou os 2 dias Venceu Acabou Você não consegue mais Tem que pagar de novo Pra fazer de novo Pra fazer de novo Entendeu? Então Então eu acho que é uma coisa cara Porque Com as músicas novas Ok A música nova Mas e as músicas Antigas Que se tornaram grandes clássicos Que ainda vão ser sampleadas Imagina você poder fazer isso Então Porra Isso aí é foda E o lance também De tipo Ele O que eu vi também Das ideias e tal Tipo É uma coisa que ele quer Poder monetizar melhor Para os artistas Porque Até um pouco mais A nossa criação Do que hoje em dia É porque no meio do caminho Perde uma grana Fica Fica uma grana Fica uma grana Ele é o Kanye Mas Aí ele não é Ele tinha que ser dono De uma plataforma Por exemplo Pra fazer isso Ele tinha que ser dono De uma plataforma Como Spotify Deezer Então é O bagulho Steamplay Vem pra quebrar isso aí Essa é a ideologia Mas é legal A ideia O Kanye vai ser gênio Ele é inteligente Só que ele é louco Da cabeça Ele tem ideias geniais Mas ele Fora Esse bagulho Ele quebra um pouco As pernas Os caras não dão atenção Por causa dessa fita aí Poxa é doido Ele deu muito chapado Mano Chapou nas ideias Que é foda também Você tá ali Qualquer movimento Que você faz O mundo inteiro Tá pronto Pra olhar Pra falar algum bagulho Seu relacionamento Se expõe muito Ele já tá naquela fase Que qualquer coisa Que ele fizer Os caras vão julgar Qualquer coisa É motivo Mas eu achei foda Essa ideia E virava muito Ter essa expansão Pra todo mundo Salve minha tropa Tá curtindo o corte Então não se esquece De se inscrever no canal E acompanhar a conversa completa No canal oficial Do Rap Falando Que o link tá na descrição Tô te esperando lá Tá bom? Tchau